Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal Estou indo fazer vídeo aí para o canal José Maria Lima, mas antes de sair é obrigatório eu passar aqui no meu espaço, no meu galinheiro, trocar a água das galinhas, pôr comida e depois a gente prossegue aí para fazer vídeo lá para o outro canal Aqui é o meu pequeno espaço, para quem já vem acompanhando Temos aqui alguns pés de mamão, ele não vai poder crescer porque não tem espaço aqui Aqui temos um pézinho de acerola crescendo aqui Temos um pé de goiaba aqui, plantado num baldinho Ele desceu para o chão Isso aqui gente, para quem não conhece, é um pé de coco babassu Ele foi mudado, aí as palhas ficou meio triste, agora está nascendo uma palha bonitinha E aqui, isso aqui eu vou fazer um vídeo Aqui era uma caixa d'água para dar oxigenação para esses peixes aqui Agora a gente mudou E aqui nós vamos plantar, não sei se umas rosas ou cebolinha E vamos que vamos, aqui temos um pé de erva-cedreira Ali temos as galinhas E aqui gente, esse pé de limão, olha só Aqui é um pé de limão taiti Olha quanto limão aí, ele carrega, ele não carrega direto Mas quando ele carrega, olha só, vou passar por baixo aqui Vou mostrar para vocês ali Vou mostrar ali, não sei se minha esposa já tirou Para cá, olha só o monte aí Um monte de limão E aqui tem uns grandão, ali Está a claridade do sol O sol está nascendo bem claro Mas ali, se você olhar, tem um cacho de limão Um limãozão grandão ali Deixa essa folha aqui do meio Deixa eu puxar aqui o zoom É enorme o limão mesmo Então, olha só que maravilha Olha aí, olha o tamanho desse limão aí Olha que limão graúdo É que não dá para ver bem Porque o sol está clareando aí Tem uns meio madurinhos Vou balançar para ver se eu tiro um Eles são muito altos Então, você tem que balançar Caiu um aí Olha, aqui Olha o tamanho do bitelão aqui Bonitão, né? Aqui caiu outro aqui no chão também Esses aqui, o que é que eu faço? Esses aqui, a gente pega e põe na água Para as galinhas Que é para elas Para evitar Google Eu uso aqui esse reservatório aqui Ele é furadinho Então, ele dá para o dia todinho São cinco litros de água Então, eu pego meia banda de limão E espremo dentro dessa água São dois reservatórios Então, eu espremo uma banda de limão em cada um Temos que lavar bem As bordas da galinha Ou do bebedouro Eu passo ali uma escova com sabão Aí depois a gente vem aqui Espreme que estão bem espremidinhas aqui Olha quanto líquido aí, gente Olha só Que maravilha Prontinho Então, aqui Dá uma balançadinha E já pega E já vai Leva lá para as galinhas Isso aqui é o pé de amora Vem alguns passarinhos Olha aí, ó Ali em cima, ó Olha, está voando ali, ó Alguns passarinhos ali, ó Deixa eu ver se vocês verem Eles vêm com meia amorinha nova Aqui, ó Temos cebolinha e coentro Em um carrinho de mão, ó Na laje aqui, ó Olha só aqui as galinhas Temos que renovar Só está ficando velhinha já Aqui é o meu galo, ó Eles vão ficando Com o tempo E vão trocando um pouco as penas Depois que tem a pena novamente Olha, ó Aqui é o galo Brahma Light, ó Essa aqui é uma mistura de Brahma Light Com Brahma Búfalo A vantagem é isso aqui, ó Que você dá de comer E tem aqui alguns alvinhos, ó Olha só Dois ovos De ontem Aqui é o comedouro, ó Aqui, ó Devido ser pouca galinha Aí o galo, ó Ele faz isso aqui, ó Ele sobe muito das galinhas Então ele tira as penas da galinha Olha aí, ó Tem uns que ele pela muito aí, ó Então eu diminuí Era dois galos Eu desfiz de um Pra poder ficar só com um Que eu tinha um galo Era dez galinhas É doze galinhas Eu tinha dois galos Cada um com seis galinhas Aí depois que eu desfiz de um galo, ó Já está voltando as penas de algumas, ó Mas como era pouca galinha Eles subiam demais nas galinhas Olha, essa aqui As penas estão voltando aí, ó Estão nascendo as peninhas aí, ó Mas ele subia demais Então a gente desfez de um galo Pra poder ficar só com Só com duas galinhas Ou com um galo só pra dez galinhas Dizem que um galo é pra dez galinhas, né? Ou pra trinta galinhas Aqui estava com seis Aí não Não ficou legal Essa preta aqui, ó Já empenou legal, ó Entendeu? Essa branca aqui, ó As penas já voltaram E aqui é preta, ó Deixa eu mostrar aqui de cima, aqui, ó Essa aqui as penas já voltaram Tudinho, ó Mas algumas estão As penas estão voltando agora, né? Deixa você olhar aqui Estão os canhãozinhos, ó Olha, estava voltando E o galo também troca a pena com o tempo Você vê que aqui no papo, ó Dele aqui Ó, as penas estão voltando aqui agora, ó Galão bonito Agora aqui, ó Vamos alimentar os peixes Que tem uma raçãozinha aqui, ó Todo dia eu ponho Dois punhadinhos desse aqui de manhã E dois à tarde Pra eles se alimentar Olha só aqui Aqui tem um sombrio Pra não Não cair bagaço aqui, ó Aí eu vou pôr comidinha pra eles aqui, ó Essa hora Eles não estão com muita fome, não Você vê que eles nem vêm Só eles só vêm mais lá pra meio-dia Mas eu ponho Pra ficar aí pra eles aí Hoje então, minha gente Cumpri aqui com a minha tarefa Alimentei as galinhas Coloquei água Os peixes também Aguar as plantas Eu não vou porque choveu esses dias E vamos lá pro Zé Maria Lima Produzir vídeo pro Zé Maria Lima Essa é minha rotina Um abração Fui Deixe seu like Deixe seu comentário Aqueles que vieram do canal Zé Maria Lima Que nos assiste Muito legal E eu peço a vocês Uma opinião O que é que vocês acham Da gente colocar alguns vídeos Não de obra Mas de ferramentas Ferramentas de encher coluna Alguma ferramenta legal Aqui nesse canal É um canal do Rob do Zé Eu fiz Pra não misturar Essas galinhas Com esses vídeos Lá no Zé Maria Lima Mas se vocês Que acompanham esse canal E quer ver alguma coisa diferente Deixe aí nos comentários Se achar que não deve Pô Beleza Em breve Eu vou ver se faço umas viagens Estou planejando E ir pra Santarém Planejando E ir até Belém do Pará De lá eu pegar um navio Pra me filmar A viagem De Belém Até Santarém Santarém foi a terra Que eu nasci Me criei Fiquei até um ano de idade lá Vim pro Ceará Fiquei até os 5 anos No Ceará Depois voltei pro Pará Pra Santarém Fiquei até os 10 anos lá E depois voltei pro Ceará E fiquei até os 19, 21 anos No Ceará Depois Vim pra São Paulo Mas antes de vir pra São Paulo Eu ainda morei um ano Em Marabá É isso aí gente Um abração A minha trajetória Eu gosto de viajar E pena que a gente não tem muita grana Mas se eu tivesse Uma boa grana Um bom patrocínio Nos canais aí Eu ia ver só viajando Mostrando as naturezas Do Brasil Pra vocês Um abração Fui As novidades O Brasil é muito lindo Fui Tchau minha gente Até o próximo vídeo Tchau